Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. O piqui é brasileiro, do goiano do cerrado, pigmento amarelo, é a cor do Eldorado. Seu cheiro exótico, sabor picante, é muito adorado. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Comer piqui é questão de atitude. O caldo do piqui, aumenta a saúde, a castanha do piqui, é fogo, é energia, realça a juventude. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. O fruto do piqui, tem até quatro caroços. Alimento saboroso, satisfaz, satisfaz qualquer gosto. Na safra do piqui, homens e mulheres ficam só de alvoroço. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Na terra do piqui, mulheres maravilhosas, negras, loiras e morenas. Todas elas são charmosas, todas elas são charmosas, com afrodisíaco, com pequi, o cio não tem fim, Ficam ainda mais fogosas. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor, também tem mulher bonita, tem sim senhor. Em Goiás tem piqui, tem sim senhor.